A produção intelectual dos negros no Brasil começa no pós-abolição, na virada do século passado, e ela percorre todo o processo durante o século XX e se consolida agora no século XXI. É importante marcar historicamente esse processo para que a gente tenha noção da enorme produção e da importância dessa produção teórica feita por intelectuais negros no Brasil e poder discutir um tema que é muito importante, principalmente no campo da produção das ciências sociais e das ciências humanas, que é a ideia de racismo científico. O racismo científico pressupõe dois processos. O primeiro, a ideia da construção do racismo em torno da própria consolidação das ciências humanas no Brasil, que começa nos primeiros estudos antropológicos, já na virada do século XIX para o século XX, na figura, por exemplo, de Nina Rodrigues e Arthur Ramos, que vão fazer estudos no âmbito da antropologia física sobre a presença dos africanos na sociedade brasileira. E tem uma outra característica que se reconstrói ou se reconfigura já na segunda metade do século passado, ali por volta dos anos 70 no Brasil, que é quando, de fato, as ciências sociais e as ciências humanas, sobretudo a sociologia e a filosofia, se consolidam no campo dos estudos sobre os problemas sociais brasileiros. Compreender as dinâmicas do racismo a partir da produção de intelectuais brancos nos faz pensar ou nos atravessa de uma percepção sobre a forma como a experiência negra é pensada e produzida no Brasil de um lugar muito específico, que é a construção europeia de pensamento, aquilo que a gente, nós estudiosos do campo das questões raciais no Brasil, chamamos de pensamento eurocêntrico. Essa perspectiva que parte desse lugar, sobretudo do pensamento francês, na forma de organização, na própria ciências sociais e humanas aqui no Brasil, coloca sempre a experiência negra num lugar de subalternidade. E o que eu quero dizer com a ideia de um pensamento eurocêntrico, sobretudo o pensamento de base francesa, que é o que atravessa a constituição do campo dos estudos nas ciências sociais e humanas do Brasil, sobretudo a sociologia e a filosofia, é que esse pensamento, organizado a partir da produção teórica e intelectual, principalmente de homens brancos que viviam e que produziam durante toda a sua vida a partir do continente europeu, sobre o resto do mundo, principalmente as Américas e a África, é que esse é um pensamento que produz e que compreende a experiência negra nesses lugares a partir de um olhar de subalternidade, ou seja, é um olhar que parte de uma experiência que se pretende universal, que é a experiência europeia, a forma de produção de pensamento produzido dentro da Europa e que propõe determinar a partir desse olhar de fora para dentro, ou seja, da Europa para o resto do mundo, em especial as suas colônias, América e África, como as vidas nesses lugares são produzidos. A grande resposta e a principal contribuição dos intelectuais negros ao racismo científico no Brasil é inverter a forma de produção do conhecimento, é propor que a própria experiência negra, tal qual ela é constituída a partir dos seus lugares, os terreiros de canoblé, as rodas de samba, as rodas de capoeira, as experiências afro-religiosas como os congados e os reisados, que acontecem principalmente nas regiões do interior do Brasil, são formas de produção de vida, são formas de produção teórica a partir daquilo que, por exemplo, a antropologia determina ou diz como teoria nativa, ou seja, a partir do processo de organização da vida cotidiana, da sistematização através da produção literária, da produção musical e da própria produção corporal que esses sujeitos, os sujeitos negros, produzem de forma cotidiana, foi se concluindo no Brasil uma perspectiva sobre uma produção teórica afro-brasileira. E essa perspectiva dessa produção teórica afro-brasileira, nos últimos 10, 20 anos no Brasil, se consolida como um campo importante para o avanço nas discussões antirracistas, dentro do espaço acadêmico, na própria universidade, levando uma proposição diferente para a forma de produção de conhecimento, como também fora, ocupando espaços de discussões públicas, como as redes sociais e até mesmo, por exemplo, a Casa do Saber. Essa produção, a partir da experiência de sujeitos afro-diaspóricos e sujeitos negros, a partir daquilo que seus corpos produzem nos territórios, nos espaços, nos seus locais de deslocamento cotidiano, de trânsito, de produção de vida, de produção de trabalho e de cultura, é a base para a produção intelectual, de intelectuais negros que estão produzindo aqui no Brasil nos últimos 40 anos. A gente pode falar de Abdias do Nascimento, pensando a estética negra, a gente pode dizer de Beatriz Nascimento, pensando sobre historiografia e quilombo, a gente pode dizer de Lélia Gonzalez, pensando a relação entre cultura, mulheres negras, atravessado pelas próprias dinâmicas de poder, que uma sociedade marcadamente patriarcal e racista como a brasileira atravessa, ou falar de nomes contemporâneos de pessoas que estão produzindo agora, como, por exemplo, o Nilma Lino Gomes, que está pensando como a estética negra é um elemento importante para a produção de uma ideia de corpo e de experiência negra, pessoas como Sueli Carneiro, que estão no campo da educação, pensando quais são os processos de enfrentamento e de avanço que a própria forma de organização do movimento negro trouxe não só para a comunidade negra, mas também como uma resposta para o racismo que atravessa a sociedade brasileira. Essas discussões que giram em torno de uma ideia de racismo científico, se não foram de todas abandonadas e deixadas para trás, porque ainda há uma resistência muito forte em absorver a produção intelectual de autores negros que não estão dialogando com o pensamento europeu ou o pensamento norte-americano. Por outro lado, há cada vez mais um fortalecimento da própria produção intelectual de intelectuais negros que vêm de experiências comunitárias, de quilombos, de favelas, como a gente teve, por exemplo, no caso da Marielle Franco, que se constitui como uma figura pública importante, mas também uma intelectual negra que produzia determinados saberes sobre a sua realidade no contexto das comunidades cariocas, mas que, sobretudo, vai apontando formas de consolidar esse campo teórico no Brasil, que são os estudos afro-brasileiros, como, por exemplo, os intelectuais negros norte-americanos fazem desde 1890, propondo formas de investigação própria. Gostou desse vídeo? Então aproveite, porque tem muita coisa boa te esperando aqui. Inscreva-se! Inscreva-se!